Me olha diferente, me abraça e não sinto o seu calor Sozinha então me sinto, seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar, eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso não Não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria que soltou Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar E me lembrar, eu só queria te amar Você, bela página de um velho livro, não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Ficou cinza e de repente se escondeu de nós E o céu que se escondeu de nós E me lembrar, eu só queria te amar E me lembrar, eu só queria te amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós